Não existe um padrão para o constrangimento moral. São várias as situações que podem causar danos. Desde perseguição no trabalho, ter o nome incluído na lista do Serasa por engano ou ser acusado injustamente por algo que não fez. Qualquer situação vexatória ou humilhante, acompanhada de transtornos que denigram a imagem pessoal ou profissional, podem justificar uma ação de danos morais na justiça. No meio da sociedade, quando você começa a processar uma determinada empresa ou processar as pessoas porque você está sendo constrangido ou humilhado, você começa a mostrar para as pessoas que não é desse jeito que se trata, não é desse jeito que merece tratar as outras pessoas. Tanto a Constituição Federal como o Código Civil garantem este direito. Mas o advogado alerta, é preciso reunir o maior número de provas. O mais interessante é ela filmar, o mais interessante é ela pegar o nome das pessoas que estão ao redor dela e tentar demonstrar como ela ficou constrangida. Até mesmo a demora na entrega de um diploma pode gerar danos morais. Um caso como esse chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Os ministros consideraram que a demora expôs o aluno ao ridículo. Isso porque ele já havia se formado, mas não podia exercer a profissão. A faculdade foi obrigada a pagar indenização por danos morais. Carlos teve problemas com a faculdade em que estudava. No caso dele, a instituição fechou por falta de pagamento de aluguel do prédio. O despejo aconteceu quando ele ainda cursava o quarto semestre de direito. Nós entramos na Justiça pedindo que fosse apresentado os documentos, os históricos dos alunos e, consequentemente, danos morais pelo ocorrido. Porque os alunos foram muito prejudicados. É um sonho, cursar um curso superior é um sonho. E esse sonho foi frustrado em função desse despejo. Nesse caso, os alunos venceram em primeira instância. E agora o processo está na fase de apresentação. Se o consumidor não buscar os seus direitos, a tendência é que aquela empresa continue fazendo o mesmo.